Onde a nossa protagonista é praticamente a Cinderela. Que é a lindíssima Stere Yu, fazendo a nossa fada, né? A Stere Yu é a personagem principal, é a protagonista feminina. Ela faz a Xiaolanhua, que é, na verdade, Xiaolanhua significa orquídea. O nome dela é realmente orquídea. Então, vamos falar aí da prota, a grande protagonista da história. Fran, o que você acha da nossa protinha, a nossa fadinha? Bom, esperava-se de uma fada que ela fosse realmente muito sutil, muito, como é que eu digo? Etérea. E nisso, a Stere, ela conseguiu alguns momentos muito ingênuos, ingênuos até demais. Mas dentro da ingenuidade dela, os pensamentos dela, ela estava atenta. A gente podia achar que ela estava, que ela era voadinha, mas ela estava atenta. Ela sempre percebia que havia uma outra intenção, logo no início, lá do nosso diabão, que ele queria que ela quebrasse lá o segredo. E ela, então, sempre engabelava o diabão. Ela dava a volta nele. Nesse drama, a voz da Stere não me irritou, porque eu achei que casou com a voz de uma fada. Já pensou uma fada falando grosso? Ficava meio esquisito. Em compensação, logo depois, eu ouvi um outro drama dela com o Bim Bim, que, pelo amor de Deus, que coisa irritante. Que coisa irritante. O romance da pequena fora é dito. Nossa senhora, que ridículo. Em compensação, a fadinha, ela foi crescendo, ela foi amadurecendo, ela foi despertando para um lado, vamos dizer, feminino. Ela já era extremamente feminina, mas o feminino foi infantil. Ao passo em que ela foi crescendo, se transformando numa fada adulta, voltada para o amor, despertando para os seus desejos, por mais, vamos dizer assim, mais utilizados que pudessem ser. Já pensou uma fada com um diabo? Meio esquisito. Ele para se segurar e ela também, né? Porque eu, mesmo que eu fosse uma fada, mesmo que eu fosse a empregada da fada, eu não ia resistir àquele diabo, mas nunca. Mas nunca. Eu estava com tudo quando fosse de asa para um lado e para o outro. As pétalas, despetalava tudo e vem cá, meu bem, porque eu quero mais aí. Nesse ritmo, eu vou para o inferno, linda e maravilhosa, fazendo tudo que o diabo quer, né? Bem tipo o diabo me carrega mesmo. Agora a fadinha se conquistou a todas, né? Esse personagem foi lindo, esse personagem foi crescendo e se tornando muito querida por todos nós. Impecável a fadinha, nesse ponto, ela me ganhou. E você, Gervás? Vai lá, fala da fadinha. Vai, fala da sua fadinha. Primeiro, desculpe, eu tive que atender os gatos da minha irmã, chorando por comida e a taca de areia. Os pets, gente, os pets são uma coisa. É, vamos lá. O que eu posso dizer sobre a nossa querida orquídea? Eu amo ela. Incrível. A Estelle Rue ficou maravilhosa no papel. A senhora olhou para ela assim, meu Deus, menina, você tem talento. Eu adorei a evolução do personagem. A Fran Fran falou uma coisa séria. Ela era muito infantil inicialmente. Era como se fosse uma criança. Ela tendo atitudes infantis, agindo de modo infantil. E a Estelle usando aquela voz dela peculiar, que eu gosto, não estou negando, eu gosto, tá? Porque é um que reclame na voz dela, eu gosto dela. O que a Fran quis dizer, eu acho, não é a questão do feminino. Ela estava virando uma mulher de verdade, com desejos. Sim. Ela foi... O amadurecimento da mulher, né? Ela foi se tornando mais mulher. Ela era uma menininha. Ela era uma menininha que foi virando mulher. É porque ela é muito jovem, né? Três mil anos, ela está ali na adolescência, virando uma mulher, exatamente. Isso, então, a personagem, ela cresce estrivelmente. E como você falou, como você falou antes, ela é muito pura. Ela é uma pessoa pura, que vê o bem das pessoas, se mete em cada roubada gigantesca, só sobreviveu por causa do link que tinha com o grande demônio-chefe. Porque se não fosse por isso, ela teria partido dessa pra lá há muito tempo. E eu gosto dela, acho ela. E como você falou, ela se mostra forte em outro sentido. Ela não tem grandes poderes, inicialmente. Ela não tem grande força física, orgulhidade. Ela só é boa fazer plantinhas crescerem. Isso era muito bom. Mas ela tem uma coragem gigantesca. Eu queria ter pelo menos um dessa coragem desse personagem, sinceramente. Pra mim, as duas cenas que ela mostra aquela coragem mesmo, foi a primeira cena, que ela fica lá, quatro dias, três dias, não lembro agora de cabeça, naquele esquife, tomando aquela tortura. porque ela tinha que fazer isso não pra provar pra todo mundo, pra provar pra ela mesma, pra o amor da vida dela, que se ela tem que ficar ao lado dele, ela tem que também se for tudo que ele sofreu. Que ela merece, né? Ela tinha que provar que merece. Merece. E o segundo foi quando ela se sacrificou pra salvar todo mundo. Aquilo foi, meu Deus, ela tá disposta realmente a morrer. É assim, e realmente, todo mundo não tinha morrido naquela bodega. Todo mundo tava morto. Se não fosse por ela, todo mundo continuaria morto. E até o vilãozão ia perder a oportunidade dele também. Então, ela é uma personagem forte, meiga, carinhosa, amiga, mesmo com aquela traíra. Ela é amiga daquela traíra. Até o fim, né? Mesmo sabendo da traição, ela continua amiga da traíra. Ah, eu não tenho esse dom, não. Ela é a grande deusa, né? Amou todo mundo, né? Não amo traíra, não consigo ser amiga de traíra. Eu não sou, olha só, eu não sou uma divindade, eu sou um mero humano. Então, nós podemos ter esse ranço. E, eu não posso mais dizer o quê? É uma personagem maravilhosa. A Estê-U, brilhou, brilhou nesse drama, com essa personagem. e acho que se fosse outra atriz, acho que não ficaria tão bom, não. Não somente para a interpretação, para o tipo físico da Estê-U. Ela é pequenininha, ela é mirradinha, e isso dá a sensação de uma coisa frágil. E orquídeas são flores lindas, mas frágeis. É, a flor tem muito a ver com o que é a personalidade da personagem, sim. Ok, Solange, quer falar aí da nossa fazinha? Resumindo, ela é fofa. Ela é fofa, fofinha, é uma fada fofa. Fada fofa. É, delicada. E, concordo com o que vocês falaram, que ela é bem corajosa, mas ela, além da coragem, ela é obstinada, né? Ela quer alguma coisa, ela vai até o fim, e ela luta pelo que ela quer, ela tem os objetivos dela, e ela faz, e ela é justa também, né? Ela é muito justa. Tudo, ela tenta fazer o certo até o limite. Ela não mede esforços para fazer o certo. Ela, para mim, vou falar agora a minha opinião, ela é o exemplo da personagem feminina perfeita no meu modo de ver. No sentido de quê? Porque hoje, existe uma coisa de você criar, a que a gente chama de Mary Sue, que é uma personagem feminina que já é forte e já é pronta desde o início, já nasce pronta, sabe? Como se a pessoa nascesse pronta, já é perfeita e tudo, sabe? Tudo é maravilhoso. Isso não existe. As pessoas evoluem, as pessoas precisam crescer para ser melhores. E ela, é o que eu falei, ela não precisa lutar para ser forte. Ela é feminina, ela é fraca, mas ela é forte. Como assim? No sentido que eu falei, ela é corajosa, como a Solange falou muito bem. Ela é determinada. Só dela ter coragem, ela ter determinação, ela tem força. Ela não precisa cair no braço com ninguém para ser forte. E a ingenidade não é burrice. Ela é ingênua, mas ela não é boba. Ela não é burra. Ela sabe o que ela quer e quando ela sabe o que ela quer, ela é determinada para correr atrás. Tão determinada ao ponto de se sacrificar para o bem de todo mundo e tão determinada ao ponto, sabe, de eu amo essa pessoa, como ele falou, vai lá na tal do negócio do A para sofrer aquelas torturas, tão determinada ao ponto de saber também quando ela tem que provar, porque aquilo que eu falei, ela está no meio do povo inimigo. Eu preciso provar para essa gente que eu sou como eles, que eu posso ser a esposa do Don Funkin' Sabe? Então ela também, ela sabe, quando ela vai assumir essa posição, ela sabe que ela tem que dar algo em troca. E ela é sempre muito boa, muito querida, ela não é egoísta. então ela é fofa, boa, ela é boa de coração, ela tem um coração puro. Então ela, para mim, é o estereótipo de construção de um personagem feminino forte, perfeito, que não precisa apelar para a porrada, digamos assim, sabe? Que não precisa apelar para a violência, que não precisa apelar para a grosseria. Ela nunca é grosseira com ninguém. Ela não é aquela personagem que a pessoa acha, aí que é incrível, e eu estou olhando assim, não, essa pessoa não é incrível, ela é estúpida, ela é grossa, sabe? Trata todo mundo mal, não, a fada trata todo mundo bem, mesmo quem não merece. E ao mesmo tempo que ela trata bem mesmo quem não merece, isso não te passa uma idiotice, isso te passa que ela é boa. E ela não se faz de feitadinha, né? Sim, ela não se faz de vítima em momento nenhum. Ela pode estar sendo vítima na situação, na hora, mas ela não se faz de vítima, ela não se sente uma vítima. E ela não se utiliza disso pra conseguir nada. Então, pra mim, a Sarah arrasou, não só quando ela é ela, quando ela vira ele, ela também manda muito bem, quando ela tem que fazer aquela... Ela, por incrível que pareça, essa atriz faria uma boa vilã. A gente vê isso quando ela vira o Dylan. Que ela, realmente, se ela também, se ela fizesse uma vilã, ela mandaria bem. Ela muda toda a expressão dela, o rosto. Ela consegue ficar até sexy, quando ela vira o Don Funkin' Khan. Então, a atriz realmente arrasou. Eu acho que ela foi perfeita e ela é o que eu falei. Pra mim, ela é um personagem feminino bem construído, sem nenhuma bizarrice, sem nenhuma apelação, sabe? sem ser nem babaca, sem ser, não ser escrota, não ser violenta. Fala, Gervais. É que lembra uma coisa, uma coisa que é engraçada, engraçada. Ela é engraçada. Sim, ela é engraçada. Ela é engraçada, ela é divertida. A cena que eu achei mais engraçada dela, de todo o drama, foi quando ela vê lá o grande Deus da Guerra na floresta, ela se prepara toda, se arruma toda, é assim que se voa. Ela vai voando, de repente, eu tô preso, eu tô preso. Eu morri de rir. Ela apaga a mico com força, e ela não se importa, é isso aí. Ela continuou a levantar, e assim, ela caiu, apagou a mico, mas levantou e continuou o que ela ia fazer, né? Isso que eu acho legal dela, eu apaguei mico aqui, mas vamos prosseguir na minha paquera aqui, que ela foi lá pra dar uma paquerada nele, né? Que ela não é boba, não. Deixa eu ler os comentários, pessoal. A tia do Dorama falou que é muito boa a música da Cinderela pra ela, ela é a minha Cinderela, por isso que eu pus a musiquinha da Cinderela pra ela. A Patrícia falando que eu achei ela perfeita, gostei muito do esforço dela pra fazer o demônio feliz. Sim, isso foi um lado muito legal dela, né? De ela correr tudo atrás daquele negócio do pai, né? Isso foi muito bonito. Alessandra, adorei o personagem, combinou tanto com a atriz, ela deu um show pura inocência e engraçada. Exatamente, porque agora que ele acabou de lembrar de falar dessa qualidade dela, que além de tudo ela é engraçada, né? É muito legal. A tia Kit tinha falando que é um personagem muito fofinha, pode dar certo, ou bem ao contrário. Pois é, que eu falei, tem atriz que não te passa essa inocência, não consegue te passar essa inocência, sabe? Eu acho que vem do talento. Uma que eu acho que passa bem também é em Amor e Redenção, a Cristal lá. A Cristal e o An, em Amor e Redenção, também consegue passar aquela inocência. Você acredita que ela tem 14 anos, sabe? apesar da atriz já ter quase 30 anos. Então, porque ela consegue convencer com a inocência. A estereura é capaz da mesma coisa, sabe? Ela consegue convencer da inocência, da pureza, daquela coisa de ser ingênua ainda pela questão de ser nova. Aqui, a Verônica falando, dropei o romance da Pequena Floresta. Aí, Fran, ela também não gostou do romance da Pequena Floresta. Eu nem vi. Eu nem vi. Quem viu foi a minha mãe. Ela é muito fofa, disse a Patrícia. Verônica, eu gostei da evolução da Orquídea. Ela saiu de uma criança boba para uma rainha. Exatamente. Ela começou a ter o peso nas costas da posição que ela queria ter, né? E dela ser uma grande deusa também, que depois a gente descobre que ela é uma grande deusa antiga. Eu achei que ela fez lindamente o personagem. Ela cresceu durante o drama. Concordo, Rosana. Ela foi muito boa e cresceu. Patrícia amei. A coragem dela é uma verdadeira heroína. Então, o verdadeiro heroísmo é o que eu falo, não é você ser escroto ou você dar porrada. É você ter coragem. O Lucas falando aqui, uma opinião particular. Eu amei a Fadinha, mas eu acho que a etapa overpower dela crescendo muito ao drama, acho que o drama poderia ter fechado com mais episódios trabalhando isso. É, eu também acho que o drama corre muito no final, faltou ali no final. Assim, gente, esse é mal de drama chinês. Eles nunca terminam muito bem. Sempre falta alguma coisa. Eu acho que faltou episódios para a gente ver melhor. Ela é resiliente, resistente às tempestades. É realmente uma orquídea. Orquídea parecem frágil, mas são resistentes. Ah, ela falando que ela cultiva orquídea e sabe disso. Ah, que legal. Tá vendo? Que aparece frágil, mas é resistente às tempestades. Lucas dos Santos. Ela praticamente escondeu seu amor pelo protagonista. E ela elaborou um plano para salvar geral. Exatamente. Ela foi muito corajosa. Eu lembrei agora de uma frase engraçada do Bolanos. Bolanos é o Chaves, né? Que ele fala, tem uma entrevista que ele fala que para ele o verdadeiro herói é o Chapolin, porque o Chapolin é covarde. Sim. Mas ele enfrenta as coisas mesmo tendo medo. Ele falou, o super-homem não é um herói, porque o super-homem tem super-poder, não precisa ter medo de nada. Sabe? O verdadeiro herói é aquele que tem medo, mas enfrenta. Essa frase dele é muito legal. E a inter-comunidade nerd, todo mundo acredita que na verdade o seu amor de comorado é o herói mais poderoso de todo o multiverso. Exatamente. Isso é uma frase verdadeira, muito importante. O heroísmo da pessoa que tem medo, mas enfrenta, é o maior deles, né?